Fala pessoal, Felipe Alves aqui do canal Aprendendo com o Felipe. Hoje com mais um vídeo simples aí pra vocês, que o pessoal tava pedindo, que eu postei aí nas outras redes. E por falar nas outras redes, pessoal, vamos seguir lá nas outras redes vizinhas aí, tá? Tem o link aí no final do vídeo, bem na descrição. Vamos lá contribuir, vamos seguir lá, hein? E também, quem puder contribuir com o canal, tem tudo lá, hein? Beleza, pessoal? Não deixem de ver a descrição do vídeo, tem todas as informações. O pessoal tava pedindo essa torta que eu postei, a foto dela. Eu não coloquei a receita porque eu ia fazer o vídeo, gente, pra vocês verem o ponto da massa e tudo mais. A torta Negresco. Vamos aprender? E de início, pessoal, por favor, já curta. Vocês estão curtindo um pouco o vídeo aí, ó? Já pode curtir que o vídeo vai ser bom. Compartilhe, se inscrevam. Isso ajuda muito o canal, hein? Não deixem de fazer isso, por favor. Pessoal, primeiro nós vamos começar pelo recheio, né? Aqui eu já tenho gema, leite condensado e margarina. Queria jogar aqui, ó, na panela. Eu já tenho esse recheio aí, mas pra vocês verem como ele é feito, tá? Não se preocupe com a receita que ela vai estar passando na descrição. O chocolate branco eu reservo, deixo ele de lado. Eu não coloco o chocolate branco agora. Vamos fazer tipo um brigadeiro aqui, né? Ó, pessoal. Essa quantidade aqui, ó. Cinco minutinhos já está bom, tá? Outro de brigadeiro mole, ó. Brigadeiro de colher. Tá ótimo. Desliguei o fogo. Continuo mexendo. Veio com o chocolate branco e acrescento. Fogo desligado. Até derreter o chocolate. Tá ótimo. Tchau, tchau. Aqui já está pronto. Vamos tampar com o plástico, tocando no recheio e guardar. Pessoal, feito o recheio, o recheio já está gelando, nós vamos para a base. Eu vou usar isso aqui. Isso aqui é a própria bolacha, biscoito, sei lá, não sei o que vocês chamarem aí, eu chamo de bolacha, que fornece. É tipo uma farofa. Vou mostrar a marca, eu não costumo mostrar a marca, mas hoje, como o nome da torta já é a própria, então vamos utilizar essa aqui, beleza? Tem outras marcas aí também que vocês podem estar utilizando. Hoje estarei utilizando essa aqui. O que eu vou fazer? Já vem bem moída, mas eu preciso dela mais moída ainda, bem triturada. Então eu vou pegar aqui. É muito simples, tá? Para quem não conhece, ela vem assim, ó. Já vem bem moída. Então vamos moer mais um pouquinho para ela ficar aquela farinha. Eu vou estar jogando aqui no liquidificador. que eu não conseguirei Tchau. Tchau. E aí Tchau. E aí 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 Deixar ela bem fininha Tá entendendo pessoal? Ótimo Pessoal Depois que bateu Joga tudo aqui dentro Se quiser misturar na mão, pode Dá mais trabalho Mas você pode pegar aqui e jogar aqui Vem com a raquete ou leque E vai dar o ponto com ganache Beleza? Vai acrescentando ganache para dar o ponto Deixando a lenta Só para misturar Isso aqui não precisa bater É só para misturar Por isso que eu falei que pode misturar na mão Dá uma olhada Aqui ó, como já está ficando A mão fica preta mesmo Porque tem boa mão Tá gente A massa tem que ficar assim Firme Entendeu? Apertou ela aqui Ela ficou Esse é o ponto Pessoal Aqui a massinha Como ficou Muito boa para trabalhar Sempre com o paninho úmido na mão É muito bom Peguei aqui um aro 15 Um disco de isopor Para facilitar Se você não tiver acetato É... Passa um pouquinho de óleo Beleza? Aqui eu vou medir aqui O tamanho que eu preciso Vou chegar aqui Coloco acetato aqui dentro Quem me acompanha nas outras redes Eu sempre posto vídeos Fazendo Alguma massa Com rolo Hoje eu vou fazer com a mão Mas aí se você Qualquer coisinha Segue nas outras redes aí Que eu estou dando dica Eu coloco isso na mesa E passo O rolo de macarrão em cima E depois eu vou cortar O rolo de massa Passo o rolo de massa Por cima Depois eu acerto Para ficar bem retinho Nesse caso Eu irei fazer com a mão Simples Coloquei aqui Pego a massinha Procuro a emenda Do acetato E começo por ela E vou apertando Coloquei aqui Com rolo É lógico Ela fica bem fininha Apertou Se você quiser deixar ela Com característica rústica Com as pontas assim Você não precisa acertar Mas se você quiser também Deixar ela reta Você pega a espátula aqui E vem acertando ela Eu não vou acertar Porque eu quero ver ela Bem rústica Então eu irei deixar assim Aqui pego um pouquinho De massa E coloco no fundo Aqui Feito isso Se tiver um freezer Melhor ainda Coloca no freezer Se não tiver o freezer Deixa na geladeira Para ela Para o ganache Gelar bem E a massa Ficar firme Beleza? Os pequenininhos Alguém aí lembra disso? Isso aqui eu ensinei No vídeo De pão de mel Se você quiser utilizar isso Como base Se você quiser utilizar isso Como base Você pode utilizar Se você quiser É só mais uma maneira De saber utilizar Os produtos Se você não quiser Você não usa Aqui é só você colocar Acertar E fazer Hoje eu não irei utilizar É só uma dica Para vocês Saberem O que fazer Com algumas sobras Dá para fazer isso aqui Base para monopoção Beleza? Felipe Eu não quero que ela fique Com sabor Então você bate Apenas a base Sem colocar especiarias No vídeo eu coloquei Algumas especiarias Essência Se você for utilizar Apenas para base Você não coloca Nada daquilo Não coloca cravo Não coloca canela Não coloca essência Deixa apenas a massa Faz a massa E depois vai utilizando Como base Beleza? Hoje eu não vou utilizar Só que aqui vai ficar ruim Porque vai grudar Eu não tenho nada Então aqui Eu vou peneirando Um pouquinho de açúcar Vou colocar aqui Pegar o acetato Medir aqui E vou colocar o acetato Aqui dentro E aqui eu vou fazer O mesmo processo Observe como ficou Como tem açúcar Aqui dentro Fica fácil de tirar Está vendo? Certinho Eu não vou acertar Vou deixar rústia E vou colocando aqui Penela um pouquinho Um pouquinho de açúcar Aqui onde ela vai ficar Açúcar de confeiteiro Tá gente? E ali vai para a geladeira Também Antiguinho Ele não pode ficar firme Tem que ser batido Na lenta Tá bom? Então Nós vamos utilizar Isso aqui Para decoração Então por isso Que ele tem que ficar Na lenta Ó Observem aqui o ponto Ele vai ter que ficar assim Lisinho Bater ele na lenta Para ficar assim Se você bater ele na rápida Ele não vai ficar desse jeito Então você bate ele Bem na lenta Para fazer a decoração legal Beleza? Pessoal Já tirei do freezer Já está bem firme Aqui nós já podemos Começar a decoração Já deixei os recheios Aqui tudo separado Esse aqui foi o creme Que acabamos de fazer Ficou em uma consistência firme O chantilly Para finalização Esse creme de limão Aqui Tem no canal também Tá? Pesquisem aí no canal O creme de limão Creme de maracujá Também vai ter no canal Beleza? São os recheios Que eu irei utilizar aqui Aqui ó Vou tirar aqui Para vocês verem Como que fica Aqui eu posso tirar Tá bem firme Dá para perceber Vou colocar aqui No prato É muito legal Pessoal Vocês fazerem o seguinte Toda vez que for Colocar alguma torta Aqui ó Faz isso aqui ó No fundo Que é para poder colar Entendê-se? Faz isso em tudo Aqui ó Os pequenininhos ó Vou chegar aqui Vou colocar aqui Vou tirar aqui ó Como que fica Como que fica As pessoas perguntam Felipe Dá para reutilizar o acetato? Cara Você Dá Dá para reutilizar Fica a seu critério aí Tá? Depende do lugar Que você trabalha Depende das suas condições Beleza? Aqui ó Aqui a gente começa Os recheios Primeiro eu vou fazer A tradicional aqui ó Olha a consistência Do creme Como ficou Para vocês verem Tá? Rechear aqui ó Bem recheada Não precisa encher Até a tampa A outra Eu vou colocar aqui ó Fazer uma pequena Dessa aqui Separo A de limão Eu vou para a de maracujá A diferença A diferença desse creme De maracujá Para o que está No canal Esse aqui Eu não levei Para o forno Eu fiz ele Mexi E coloquei Na geladeira Beleza? Feito isso Vamos para o acabamento Da outra negreça Aqui ó Vem com a pequenininha Essa aqui É uma outra marca Daquela farofa De biscoito Ela é um pouquinho Mais grossa Só que dá para fazer também Tá gente? É só triturar Eu vou usar para decoração Vou chegar aqui ó A de limão Raspas de limão A de maracujá Uma cobertura de maracujá Uma cobertura de maracujá Que você pode fazer Com o próprio maracujá É só colocar o maracujá Na panela Com um pouco de açúcar E esperar reduzir Beleza? Aqui vamos utilizar Uma para essa aqui E apenas uma bandinha Para essa aqui ó Para o pagamento Mas não está Quanto que ele pode Que ele pode Com o álcool Para o palo Qual é isso? Tá? Sim, sim Tá? Vamos A de maracujá A gente vai fazer as pernas, tem que passear, não vai ser. A gente vai fazer as pernas. 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 A gente vai fazer as pernas.